Eu vou dizer uma coisa a você, é pra isso, eu tô um tesão, que eu não tô, ei, sem resenha, olha que eu não tô malhando, viu? Ok, isso, macho, como é que vocês aguentam? Fica me olhando assim sem poder pegar, hein? Peguei uma casa linda. Manguinha. Estou comendo. Ai, tu sei que sua. Isso, porque não tá nada. Oprei. Ai, menina, sabe, mas que tá louca. Não, não. Mais calo. Papá. Oprei. Oprei. Opa, que você vai quebrar, viu? Isso aí foi o que ganhei, vai botar a lavar. É isso, hein? Oprei, rapaz. Oprei. Isso dó, caro. É. Mas, Carlos. Oxi. Eu vivo e nessa loucura procuro insistir O que é que eu te chamo e você não vem Não dê que eu estou precisando de alguém Mas você só quer destruir nosso nenhum de amor Drama tão perto de quem amo sem poder amar Amor, palavra mais linda Chifre a caminho Regininha foi para Porto Calvo onde o ex dela mora E foi seu Juca Lopes É Chifre a caminho A boneca que a Deolane deu Deixou em casa Parece uma criança mesmo Gosto tanto da Deolane, cara Vocês não fazem ideia como essa mulher tem um coração bom Vem jogar dos Instagram dela voltar Vocês não fazem ideia Vocês veem aí nas páginas Nas páginas nela Eu pessoalmente Eu não sei explicar não É uma luz Eu sorrio demais com essa mulher Gosto de verdade Tem uma pessoa que eu me identifiquei de verdade Foi por causa de mídia não Entendeu? Foi porque eu gostei mesmo No começo a gente se aproxima Porque a gente quer fazer uma collab Quer não sei o que Juntar público Mas quando você gosta mesmo da pessoa É um negócio que É uma pessoa que não quer que saia da minha vida tão cedo Deolane Eu acho que mamãe tem trauma Porque nunca teve boneca na infância Ela costurava as delas Mamãe, é um boneco Não tem menino nenhum É linda essa É um menino, mamãe Filho Ai, como é que pode isso, né Onde tava? Tava lá em casa Eu guardei Na creche? Que creche, mamãe? Aqui em casa Na sua casa, filha Mamãe, você sabe que não é uma criança de verdade Pelo amor de Deus, né Ela deixou uma carta A doutora Ela é doutora, é? Lê pra mim, não sei o que é Oh, meu Deus Que eu Que Maria Isso Que Maria Mãe 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 Ainda que tem filho, mamãe Dona Maria Fiquei sabendo Do seu amor Por bonecas 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 Isso Ó E deixei um presentinho Pra você É uma mistura Dos seus meninos Carlinhos E Lucas Espero Olha que fofo Cadê? Meninos Cadê? Espero Espero Que ame Espero Estava muito preocupada Dessa mulher Que estava chorando Meu filho Secorde Tá dormindo Ele tá morto Olha Tava dormindo, mamãe Ó É bonito Que ele fez Secorde Meu filho Nevou pra ele também Ele fez uma selagem Falei Me quis cabelo Olha Eu te amo Beijos Delane Esse menino Tô ouvindo Secorde Menino Mamãe Deixa ele comigo Não Não Eu tava preocupada Com ela Imagina Ele não vai dizer Não, mamãe É um boneco Às vezes eu acho Que a mamãe gosta Mais desses bonecos Do que de mim Não é possível Um menino Novo Dormindo Delane botou O meu cabelo Não foi? Botou o rosto Lucas e o meu cabelo Uma boneca E um boneco Um menino Dormindo Abra a boca Abra o zói Meu filho Mamãe Ele tá dormindo Pra sempre Quem já viu Menino Com os olhos fechados Olha que loucura Olha Um sapato Um sapato Uma touca Bota a touquinha Negra Vai ficar lindo Tá chovendo Tem roupa não Tem roupa sim Tá vendo Chava Chava Manda Olha só Bora mamãe Vai chover mulher Vai chover não Ai meu Deus do céu Tá não mamãe Pelo amor de Deus Não inventem não Bora Ai meu Deus Casa de mãe É casa de mãe Né meus amores Não faz mal a ninguém Um pouquinho de calda Caga a boca cheia d'água Né Comeram ontem no Natal Se não comeram Não fica só Na vandéia A vandéia